Olá! Mora! E aí meu rei! Olha a galera Peredente Olha a galera Peredente aí Vem me namorar 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 Vem me namorando Vem me namorar Olha a galera Olha o mesmo Vem me namorar Vem me namorar Vem me namorando Vem me namorar Vem me namorando Se curar essa onda Não vai me ver pra morrer Preciso simular essa onda que verem a tocar Foi um peixe que a morena me deu Foi um peixe que a morena me deu Com o braço que aconteceu Com o braço que a morena me deu Com o braço que a morena me deu Com o braço que a morena me deu É o golpe Com o braço que a morena me deu E o swing do balanço dos ferros Com o braço que a morena me deu Com o braço que a morena me deu